Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. Chega informações lamentáveis. Um músico de Edson Gomes teve três paradas cardíacas no palco, e logo após o show a equipe é assaltada. Infelizmente antes do início de um show, em João Pessoa, na noite deste sábado, 24, o guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, de 64 anos, teve uma parada cardíaca em cima do palco. Poucas horas depois, em Campina Grande, na madrugada deste domingo, 25, o cantor e equipe foram assaltados após uma apresentação. Os dois shows fazem parte da turnê de comemoração aos 50 anos de carreira do artista. O primeiro show foi em João Pessoa, e aconteceu no Clube Cabo Branco. Quando a banda estava preparada para começar, pessoas que estavam na plateia ajudaram no socorro até a chegada do SAMU. Antônio foi levado para a UPA Oceania e transferido, na tarde deste domingo, 25, para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Segundo a unidade de saúde, ele está internado na área vermelha do hospital, entubado e em estado grave. O cantor Edson Gomes seguiu com o show em João Pessoa e depois foi cumprir agenda em Campina Grande, no Jardins Clube. Na saída do show, quatro homens armados abordaram a equipe e anunciaram o assalto, levando uma quantia em dinheiro, conforme informações da polícia militar. A quantia levada não foi especificada. Desejamos uma pronta recuperação para Antônio Ramos de Oliveira.